O Cílio está conversando ali com os jogadores, falta cobrada, bom dia, gol! Gol do Guarani! Tozin! 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 Para a festa da galera campineira que veio no Pacaembu, Tozin vem comemorar aí junto ao banco, 15 minutos, 1 para o Guarani, Tozin 0 para o Corinthians. Quem cobra? Tozin! Gol! Gol! Gol sobre Gilmar, no mesmo canto, e conseguiu defender. Só quero confirmar o escutador, porque não tivemos uma relação aqui. Acho que foi Tozin, né? Olá, aqui é o Tozin que está falando. Ex-jogador do Guarani, Corinthians e Vasco da Gama. Vim aqui para abenegar você, Marcio Pele, pelo campeonato maravilhoso que você fez e pelo troféu Hélio Cachangu que você recebeu. E você é um conterrâneo meu de Marília. Deus te abençoe, você e sua família. Que você siga o rumo da sua vida em paz. Abraço!